E aí, beleza, pessoal? Está no ar o novo episódio do Eurocômics e dessa vez vou ter a honra de falar com o editor, né? Da editora Tundra, que é o Luiz Panigassi. Beleza, Luiz? Tudo bem, PH? Tudo bem, cara? Primeiramente, a honra é minha de estar aqui no seu canal. Já te acompanho há um bom tempo aí no seu canal do YouTube. Obrigado. No Facebook também. E, assim, é uma felicidade muito grande estar aqui no seu canal que divulga, né? E é o grande incentivador do quadrinho europeu aqui no país, no Brasil, né? Tá bom, cara. A gente faz o que pode, né? A gente gosta de quadrinho europeu e a gente está aqui justamente para divulgar esse material para todo mundo, né? Então, você está lançando essa maravilha. Aliás, eu queria te dar os parabéns porque, realmente, a editora Tundra está iniciando agora e vem de primeira mão, Então, o primeiro trabalho dela é um integral do Storm, um personagem do inglês Don Lawrence, né? Ele que começou com o Império Trigon, não é isso? E depois acabou, na Holanda, ele acabou fazendo sucesso com essa série aqui, que é o Storm. Curioso, cara, é que eu tinha publicado um vídeo sobre o Storm muito antes de eu te conhecer. Eu acho que muito antes até de você ter a ideia de partir para essa publicação, né? E lá eu contava a história do Storm, mostrei todos os álbuns do Storm, porque aqui no Brasil, eu não sei se você acompanhou na época que eu trago as 10 edições da Editora Abril. Lembra disso? Você chegou a comprar na época, cara? Eu não cheguei a comprar o Storm na época, que saiu na banca, porque na época eu ainda nem lia os quadrinhos, né? Eu era bem novo nessa época, foi entre 89 e 90, né? Foi lançado e eu era muito novo, ainda não acompanhava, né? Não tinha o hábito de ler os quadrinhos, então na época eu não comprei o Storm na banca, né? Eu só fui conhecer o Storm depois de um tempo já, nos anos 2000 já, quando eu comecei a comprar bastante formatinho, né? Aquelas edições antigas da Abril, né? Que eu fui completando a minha coleção e eu lembro de ter visto, então, um anúncio, né? Numa capa de um desses formatinhos aí, aí eu me interessei muito, né? Pela chamada ali, o anúncio ali não dava muito detalhe de como era e eu fiquei muito curioso daquilo ali, né? Só que já tinha saído das bancas já fazia muito tempo, né? Então eu acabei comprando o Storm depois de quando já começou as vendas de sebo online, né? Aí eu comprei a coleção do Storm, né? Eu não conhecia a arte das páginas em si, né? Eu via a capa, né? Só que eu imaginava que dentro fosse um traço mais tradicional, né? Um traço comum como tinha na época, né? E aí quando eu comprei a coleção e chegou aqui que eu abri e fui ler, eu falei assim, putz, a arte é pintada, é totalmente pintada, né? Aquilo ali me impressionou muito, né? Até então eu não tinha visto uma coisa assim. Vamos fazer o seguinte? Com essa expressividade. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver um trechinho desse vídeo que eu produzi pra que o pessoal em casa conheça um pouco do Storm? Aí a gente volta falando, beleza? Hoje a HQ sobre a qual a gente vai falar é Storm. Com um traço bastante realista e ilustrações que mais parecem pinturas feita pro mercado holandês, a série Storm foi desenhada originalmente pelo saudoso desenhista em inglês Don Lawrence, que também foi o criador de The Trigon Empire. O total da saga de Storm contou com roteiros de Sol Dune, Dick Martena, Kelvin Gosnell, William Ristier e Martin Lodevec. Ah, e o Martin Lodevec também é o artista que criou o Agente 327. A série Storm conta a história de um astronauta do século XXI que sofre um acidente enquanto explorava a enorme mancha vermelha do planeta Júpiter. Uma tempestade real que já dura uns 300 anos pelo menos, com aproximadamente 20 mil quilômetros de comprimento e 12 mil quilômetros de largura, onde os ventos podem chegar até a 680 quilômetros por hora. O que acontece é que a nave do nosso herói, recém saída de uma estação espacial em órbita de Júpiter, é atraída para esse misterioso e real fenômeno cósmico. Quando desperta de uma aparente perda de consciência, o Storm percebe que o tal furacão épico havia sumido juntamente com a estação espacial. Ao voltar à Terra depois de um ano, tudo está completamente mudado em nosso planeta, pois o astronauta deu, na verdade, um incrível salto no tempo. O mundo como conhecemos desapareceu, dando lugar a uma sociedade de bárbaros, com a qual ele vai ter que conviver. Em suas aventuras, Storm é acompanhado pela sexy e ruiva Amber. A série Storm é dividida em quatro partes. No Brasil, saíram apenas 10 números de Storm pela Abril, entre 1989 e 1990. Nove pertencem às Crônicas do Mundo Profundo. Todos eles foram publicados no formato de revista em capa mole. Foram eles, Destino Desconhecido, A Última Fronteira, O Povo do Deserto, A Floresta Infernal, A Reconquista da Terra, O Segredo de Nitron, A Lenda de Yggdrasil, A Cidade dos Condenados e Morte Lenta. O volume 10 da Abril, Os Piratas de Pandarv, tem a ver com a segunda coleção, As Crônicas de Pandarv. Ah, então tá vendo. Então agora o pessoal já conhece um pouco mais do Storm, né? E aí você resolveu lançar esse integral que aqui está, né? Lindo, maravilhoso, em papel coché, uma produção extraordinária, um tamanho, inclusive, maior do que o normal, né? Eu queria que você me explicasse o seguinte. Vocês montaram esse integral? Por exemplo, a gente tem aqui um dossiê, a gente tem aqui um monte de fotos explicando, contando tudo do Don Lawrence, a trajetória dele. Isso já estava no integral lá de fora ou foi uma produção da editora Tundra? Porque é absolutamente fantástico, né? E é uma introdução perfeita para quem não teve contato com o personagem. Conta para a gente. Esse dossiê a gente considerou essencial, até para apresentar o personagem, né? E como foi a produção da história, né? A série original como foi feita lá na Holanda, né? O material veio direto do licenciante, só que ele veio numa formatação um pouco diferente, né? A gente resolveu fazer a compilação, mexer um pouco ali na diagramação. Alguns trechos que eu achei melhor tirar fora, por causa de contexto, a gente tirou, fizemos realmente a edição, né? E a gente incluiu na obra, porque antes até do leitor se aventurar na história, ele lê esse dossiê, né? Esses extras, né? Então ele já entra mais inteirado, né? De como foi a produção. E eu acho que é curta e melhora a história, eu acredito. Tá, muito bem, muito bem, cara. A gente tem aqui, então, você reuniu quatro álbuns do Storm, né? A gente tem aqui, então, Destino Desconhecido, que é o volume número um. Temos aqui o número dois, que é O Último Guerreiro. Número três, que é O Povo do Deserto. E o número quatro, o quarto álbum, que é O Inferno Verde. Inclusive, eu tenho aqui, cara, algumas edições. Olha só, a edição que saiu na França pela Glenar Capadura. Le Monde de Profondeur. Legal, né? Le Monde de Profondeur. E essa corresponde ao volume um. A gente tem aqui também essa que corresponde justamente à quarta história que você colocou, que é L'Inferno Verde, ou seja, O Inferno Verde. O pessoal lá na França teve contato com essa série, né, cara? Apesar dela ter sido publicada na Holanda, ter sido feita por um inglês. Por que você optou por não usar a capa do volume um? Você optou por usar a capa do terceiro volume, para dar cara ao integral? Isso. A escolha da capa, ela foi, assim, uma matéria de bastante debate aqui, né? Qual capa a gente utilizaria como a capa do integral. A gente optou por essa capa justamente pelo impacto que ela tem. Ela é uma imagem muito mais impactante do que a imagem da primeira história, a gente acredita, né? Então, você tem ali os dois protagonistas ali, né? Porque o Storm, ele não é uma série só do Storm, né? A Amber, né? Que é a companheira dele ali também, desempenha um papel fundamental, né? Embora nas duas primeiras ali, nas duas primeiras histórias, não esteja tão evidente isso, depois ela começa a ter mais protagonismo. Então, aliado a essa imagem impactante, e ela também está na capa, a gente optou por essa capa, e a gente achou que ela é uma capa, assim, bem chamativa, e ela ilustra bem o espírito da história, né? Da série, né? Então, quando você olha essa imagem aí, você imediatamente já quer saber o que está acontecendo ali, né? Você fala assim, pô, o cara está no deserto ali, carregando a música ali. A Amber, e está com os olhos vendados, né, cara? O que está acontecendo? Realmente, assim, quando eu vi essa capa a primeira vez, eu falo assim, pô, o que aconteceu? Ele está cego, né? Ele sofreu um acidente. Então, eu acho que ele é muito mais instigante do que a capa do volume 1, né? Agora, para quem está vendo esse vídeo, cara, é muito difícil esse contato com o editor lá de fora. Como é que foi esse percurso, cara? Até você chegar no editor, que justamente é o nome do autor, né? O editor lá é Don Lawrence. Exatamente, lá é a Don Lawrence Collection, né? Que é a detentora dos direitos, né? É uma licenciante lá da Holanda, né? E, assim, não foi realmente muito fácil, né, da gente conseguir o contato e fazer a negociação, né? Só ressaltando que o Storm não foi a primeira série que a gente tentou lançar. A gente tentou duas outras séries. E aí a gente começou a pesquisar outros títulos que a gente poderia trazer. Eu realmente lembrei do Storm pelo vídeo que você tinha feito, esse que a gente viu agora há pouco aí. Que você aproveitou na campanha do Catarse. Exatamente, a gente acabou aproveitando na campanha do Catarse, porque era um vídeo... Eu que agradeço, né, por ter cedido para a gente. Porque o vídeo, ele explica tudo e ele dá bem a tônica da história, né? Você fica ali curioso para ver o que vai acontecer, né? Então, a gente deixou esse contato, né? Aí a gente iniciou as negociações, por assim dizer. Deixa eu te falar, cara, queria te dar os parabéns, porque... Primeiro trabalho de uma editora. Neste nível aqui, olha, temos até uma orelhazinha aqui, absurdamente fantástico. O papel é impressionante. Você pegou e fez um trabalho infinitamente melhor do que aquele que foi publicado pela Abril nos anos 80. Obrigado. Isso foi realmente uma coisa que a gente tinha em mente, né? Fazer uma coisa caprichada. Justamente porque é o nosso primeiro trabalho. Então, é a porta de entrada para mostrar o que a gente sabe fazer da galera, né? Com certeza. E você vem aí com a Reconquista da Terra. O segredo... Estou pegando as edições da Abril, né? O segredo de Nitron vai ter também a lenda de Yggdrasil. E este aqui, que é o oitavo, que seria, então, a Cidade dos Condenados. Não sei nem se você vai manter os nomes. Já está com a campanha no Catarse para o segundo volume, rapaz? Sim, sim. A campanha do Catarse já está rolando aí há 20 dias. E a campanha está indo muito bem, porque a gente já bateu 100% da nossa meta de arrecadação. E a campanha está correndo. E a gente está bem animado que a gente vai bater bastante, vai passar bem dessa meta aí. E a gente tem uma... Para essa segunda campanha, o PH, a gente tem um diferencial da primeira, que é a gente abriu a pré-venda também no nosso site. A primeira vez a gente fez só no Catarse. Então, quem queria comprar na pré-venda só tinha o Catarse. Hoje em dia, a gente tem a opção de também ter o nosso site, que a pessoa pode fazer a compra lá no site. Tem um preço um pouco melhor, né? Tem ali uma vantagem de comprar no site. Mas no site ele não vem com as recompensas que vai ter no Catarse. No Catarse a gente vai ter um pôster, um marca-páginas e um cartão, um card. Esses brindes são exclusivos do Catarse. Pro site não tem esses brindes, mas em compensação tem um preço mais acessível também para o pessoal. E a boa notícia é que você vai editar as 23 aventuras ilustradas pelo Dom Lawrence. É assim, isso é uma coisa que deixa a gente em êxtase, né? De poder trazer a obra desse artista aqui para o Brasil, que ainda é desconhecido, né? A gente está batalhando para mudar isso. O Dom Lawrence era um artista fenomenal, um precursor realmente daquele boom dos artistas de quadrinhos ingleses, ali dos anos 70, anos 80. A gente tem bastante coisa no nosso horizonte, né? Ali no mercado franco-belga. Por falar nisso, a gente tem uma parceria muito grande aqui com a Mediatum, que representa várias editoras, né? Eu posso dar algumas sugestões aqui, como leitor? Pode, fica à vontade. Olha só, a gente tem essa série aqui que se chama Dan La Ted de Sherlock Holmes, ou seria assim mais ou menos, algo como Na Mente do Sherlock Holmes, de Cyril Lierron e Benoit Daan, né? E é o seguinte, cara, olha só esse corte especial que a gente tem aqui. Saíram dois volumes. Olha aqui, a cara do Sherlock Holmes, ela foi recortada nessa capa. Tem um recorte. Não, e o grande lance, cara, é que o quadrinho, ele é todo em estilo meio sépia, sabe, cara? Então, e o sentido de leitura, ele muda. Tem horas que o desenhista, os autores orientam você, olha, agora você vai daqui para cá, agora você vai daqui. Quer dizer, não é aquela coisa comum, né? O desenho é todo o estilo antigo e todo nesse tom sépia. É muito legal. A gente tem aqui, olha, dois, dois volumes. O segundo saiu recentemente. Manda ver, manda ver. Essas são as coisas das edições Ancamar. Essa daqui é do Label 619, que também é da Ancamar. O que teria acontecido com o Frank Lee, que foi um dos fugitivos da prisão de Alcatraz, em 1962. Três conseguiram fugir, ninguém mais achou. E esse quadrinho aqui, ele dá um panorama do que teria acontecido com o Frank Lee, porque os irmãos Anglin não fazem parte dessa história. Só no começo. Depois eles se separam, cada um vai para um lado, a história é absolutamente fantástica. E vou te dar outra dica. Olha essa, cara. Já imaginou Júlio Verne sendo personagem de quadrinho? É mais um da Ancamar. E é tudo feito aqui, cara, nesse estilo de pintura que você gosta também. Aí eu acho que merecia um papel cochê, né? Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Queria te dar os parabéns, porque não é a todo momento que chega um livro deste nível, desta magnitude, feita por uma editora que está começando agora. Cara, meus parabéns. E também desejo a você todo o sucesso do mundo, porque você está entrando nessa coisa do quadrinho europeu. O mercado está meio já acostumado a lançar coisas americanas. Tem muito material bacana, o pessoal lança muito mangá, tem também os bonelli. Mas a gente também pode partir para inovar, tem espaço para todo mundo. Seria interessante alguém ir por esse caminho. Então, se você precisar contar aqui com o Eurocômicos, com a minha ajuda para alguma coisa, estamos aí, cara. Pô, legal. E agradeço muito pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, principalmente com o seu público, que é o leitor principalmente da BD. A gente realmente está procurando uma vertente aí para trazer uma novidade, um fôlego para o mercado editorial. A gente fala assim, agora é a hora de trazer e mostrar o nosso trabalho principalmente. Então é isso, cara. Sucesso nessa segunda edição do Catarse. Eu vou estar lá postando lá nas minhas redes sociais. Espero voltar em breve aqui com o volume integral 2 de Stormy de Don Lawrence. Parabéns à editora Tundra. Valeu, Luiz Panigassi. Obrigado! Obrigado, eu, TH. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.